Estamos no ar, ao vivo, a você, nosso internauta do portal Amazonas 1, estamos diante ao vivo da Prefeitura de Manaus, onde daqui a pouco o prefeito Arthur Vigílio Neto vai descerrar a placa, inaugurando o auditório Isabel Vitória de Matos Pereira do Carmo Ribeiro, aqui na sede da Prefeitura, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Estamos, então, ao vivo pelo portal Amazonas 1, esperando, então, o momento, o prefeito Arthur, acompanhado da primeira dama, acompanhado também de parentes, para homenagear a mãe Isabel Vitória de Matos Pereira do Carmo Ribeiro, que dá o nome ao auditório aqui na Compensa. Então, nesse exato momento, nós temos, então, o descerramento da placa do auditório, inaugurando, então, o auditório Isabel Vitória de Matos Pereira do Carmo Ribeiro, aqui na sede da Prefeitura, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto, junto com a primeira dama, vai, então, fazer o descerramento da placa que inaugura, então, o auditório aqui, Isabel Vitória Matos Pereira do Carmo Ribeiro. O auditório foi totalmente reestruturado para atender aos eventos da Prefeitura, assim como outros, de relevância para a cidade de Manaus, com mais vivência e conforto. A estrutura faz reconhecimento a Isabel Vitória do Carmo Ribeiro, educadora e mãe do prefeito falecida em 2006, com uma história dedicada à educação. Ela foi, durante muitos anos, professora e diretora do Instituto de Educação do Instituto do Amazonas. Vamos, então, agora, à coletiva com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. O prefeito de Manaus, 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 ele tinha virado uma espécie de local para ser armazenado. Coisas que não serviam mais, coisas inservíveis. Minha esposa teve a ideia de que eu aceitei, primeiro, a recuperação plena, a restauração do auditório, que vai ser palco de muitos atos importantes que essa Prefeitura ainda haverá de celebrar ao longo da sua enorme existência. A Prefeitura é para sempre. Os mandatos passam, mas as Prefeituras têm o dever de servir ao povo a vida inteira. E teve a ideia de sugerir, a ideia de homenagear a minha mãe. Minha mãe é falecida, eu acho que ela merece. Foi uma professora, foi secretária do Instituto de Educação do Estado do Amazonas. É uma mulher assim, extremamente sofrida, mas uma mulher de muito valor, que criou seus filhos, cada um com o seu jeito, mas ela criou todos eles com muita disciplina, com muito rigor e com muito amor. Eu me lembro da minha mãe que ela tinha... eu não posso nem falar que não havia castigo físico, que havia. Eu tinha um irmão, o Júlio, que teimava mais e levava mais chineladas do que o chinelo velho, que ela tinha que não doía nada. E comigo eu contava até seis. Eu contava um, dois, três, quatro, cinco, seis chineladas, aí eu peguei no choro. Aí eu fazia aquela história e ela parava. E aí imediatamente depois tinha beijo, tinha abraço, tudo mais. Uma folgueira mulher. Honra a teu pai e a tua mãe, com certeza ela é muito honrada, né? Não, eu espero que ela esteja vendo. Mara, mara, mara. Espero que ela esteja vendo. E ela verá de estar. Prefeito Arthur, esse auditório será somente para os servidores da prefeitura ou também para a comunidade? Não, para a comunidade. Ele é destinado a grandes debates. Quando alguém quiser fazer, por exemplo, alguma audiência pública, ele estará às ordens. Ainda é só requisitar a nós, ele estará às ordens para nós fazermos dele um serviço de utilidade pública à cidade de Manaus. Mas também nossos atos mais solenes. Em vez de fazermos naquela sala apertada, ao lado do meu gabinete, ou de fazermos na sala apertada do Palácio Rio Branco, nós faremos aqui no auditório, com todos os passos que ele tem. Ou seja, eu não vi como ele está, mas eu sei que ele, a verdade, está bonito como minha mãe foi. Muito obrigada. 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 Então, a inauguração ao vivo, aqui do auditório Isabel Vitória de Matos. Pereira do Carmo Ribeiro, na zona oeste de Manaus, no bairro da Compensa. Auditório que vai servir à comunidade, vai servir aos servidores. O auditório, então, foi totalmente estruturado para atender os eventos da Prefeitura, como também outros de relevância para a cidade de Manaus, com mais comunidade e conforto. Obrigada. 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 É muito bem. Estamos acompanhando então ao vivo a inauguração do auditório Isabel Vitória do Matos Pereira de Carvalho Ribeiro, na sede da Prefeitura, no bairro Compensa, zona O.S. de Manaus. Nesse exato momento, o prefeito Arthur Vigileto vai subir, vai acompanhar, acompanhando aqui a ONU aqui, para descerrar a faixa que dá então acesso ao auditório Isabel Vitória de Matos Pereira do Carvalho Ribeiro. Estamos ao vivo, estamos ao vivo pelo portal Amazonas 1, a inauguração então aqui do auditório, que vai servir tanto para eventos da Prefeitura, como também para outros eventos da cidade de Manaus, com comunidade e conforto. O auditório foi completamente renovado, foi reformado e tem o nome da mãe do prefeito, que foi professora do Instituto de Educação do Estado do Amazonas. O auditório Isabel Vitória do Carvalho Ribeiro de Matos Pereira do Carvalho Ribeiro. Acompanhando então aqui a inauguração, ao vivo pelo portal Amazonas 1. Estamos ao vivo então, acompanhando o momento que estamos encerrando, o momento da inauguração então aqui do auditório, que é em homenagem ao amém do prefeito, a mãe do prefeito Isabel Vitória do Carvalho Ribeiro, educadora, falecida em 2006, professora e diretora do Instituto de Educação do Estado do Amazonas. O prefeito é acompanhado da primeira dama, e junto com vários servidores aqui da Prefeitura em Manaus, aqui no Oeste de Manaus, ao vivo, acompanhando então, acompanhando a todos para a entrada da Prefeitura, do auditório, onde servirá para descerrar a placa. O prefeito para, então, na frente da foto, em homenagem à sua mãe, que dá acesso à entrada do auditório. Junto com ele, a primeira dama e o irmão dele, que acompanha a inauguração do auditório, Isabel Vitória Carvalho Ribeiro. Junto com ele, vários funcionários, a Prefeitura, amigos, a primeira dama também acompanhando, diversos políticos. E nesse momento, então, o prefeito vai descerrar a faixa que dá acesso ao auditório de Manaus. Ao auditório da Prefeitura de Manaus, em homenagem à Isabel Vitória do Carvalho Ribeiro. Ela foi professora, professora do Instituto de Educação do Amazonas, onde também foi diretora. Ela faleceu em 2000, 2006. O auditório foi completamente, o auditório foi completamente, completamente reformado. Ele atende às estruturas, ar-condicionado, sol e toda a comunidade para os eventos da Prefeitura de Manaus, junto também com eventos que estejam ligados à cidade de Manaus. O auditório fica localizado na sede da Prefeitura de Manaus, na zona oeste de Manaus, no bairro da Compensa. Nesse momento, o prefeito, então, junto com o irmão e a primeira dama, vão fazer, então, o descerramento da placa de homenagem à professora Isabel Vitória do Carvalho Ribeiro, educadora, e o irmão e o irmão faleceu, o prefeito em 2006. Estamos ao vivo pelo portal Amazonas 1, estamos ao vivo, estamos ao vivo, então, no portal Amazonas 1, acompanhando, então, acompanhando, então, a inauguração do auditório Isabel Vitória do Carvalho Ribeiro. Estamos ao vivo, no portal Amazonas 1, ao vivo. Nesse momento, estamos acompanhando, então, aqui ao vivo, o prefeito está se dirigindo à mesa, a mesa que está presente no auditório Isabel Vitória do Carvalho Ribeiro, junto com vários servidores da prefeitura, amigos, parentes, políticos, para, nesse momento, dar as palavras em relação à inauguração do auditório, que foi totalmente reestruturado para atender os eventos da prefeitura, com ar-condicionado, novas cadeiras, tapete, toda uma estrutura que vai servir para os eventos aqui da prefeitura e também da cidade de Manaus. São mais de 250 cadeiras, mais de 20 ar-condicionados centrais, mesa, toda uma estrutura que pode servir para os eventos da prefeitura, junto também com os eventos ligados à cidade de Manaus. O prefeito, então, acompanhado da primeira dama, parentes e amigos, se dirige, então, à mesa para dar início à parte solene de inauguração aqui no interior da prefeitura, da inauguração do auditório que é presente. A gestão é o nosso silencioso com a cultura de quebra qualquer que tem a sala ou nos dias de viagem dos três meses. A gestão é o nosso silencioso Acompanhe todas as nossas atividades pelas redes sociais do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo aqui para a inauguração do auditório em homenagem a Isabel Vitória do Carmo Ribeiro, educadora e mãe do prefeito. Acompanhe todas as nossas atividades pelas redes sociais do portal Amazonas 1. Informação e credibilidade na notícia. Acompanhe.